Descobra a voa é nóis, Capiroto XIX, vamo lá gurizada, vamo lá seu bando de louco pra mais um videozinho no canal Deu uma engasgada aqui cara, tão subindo a Serra Rota do Sol ai seus trutas, de novo Capiroto, é de novo né cara Pai hoje o bagulho tá jack aqui, não sei se é porque é domingo cara, há movimento pra subir pelo jeito De movimento pra descer aqui minha nossa, hoje o bagulho vai tá top aqui, top é esse frio cara Ah chega a correr água do zóio aqui cara, vocês não tem ideia ai, só quem é do sul mesmo pra saber como o cara fala Correndo água do zóio, do zóio das orelhas e dos ouvidos Vamo simbora, o papiroto tá com pressa hoje que já é meio dia cara, bora Hoje eu saí meio, queimando horário, de casa Aí, dez pro meio dia Ah não tava afim de sair de casa cara, acordei tarde Esse tempo ai ó, vocês podem ver Não sei se vai chover ou não, é pra não chover cara, é só pra ficar frio Mas se ficar mais frio nós congela aqui cara Parei no posto ali cara, tive que botar mais um casaco de lã aqui cara Que só a, só a jaqueta aqui, não deu conta Ah é gelo, é gelo Começando a gelar o dedo dos, dentro dos pés e dentro das mãos aqui cara, nem a luva aguenta E a minha luva não é, não é pra frio né cara, é uma luva mais pra, mais pra proteção né cara Então ela é toda de couro aqui essa tex ó, mas ela tem umas entradinha de ar aqui pra refrigerar né cara Protege Protege bem cara, mas o frio mesmo ela passa um pouquinho cara Não muito, mas passa E as minhas botas é, as botas Bota de pobre né cara, então É toda forrada e coisa, mas não é pra um frio do canema desse Vamos lá, Jujoco da cabeça Dá um ladinho ai pro capira passar É só uma puxadinha né Que nois já passa todo mundo Que nois pá, to imaginando hoje essa serra aqui cara E as tendas com o tri Vai tá louco de frio cara Ah, acho que tá um zero grau lá em cima cara O cara começa a congelar a ponta dos dedos aqui Pode saber né cara Que o bagulho é doido Bora lá deixar um likezinho ai no canal Deixar um gostei né Bora lá participar hein Bora lá se inscrever Bora lá comentar É nois, mande louco Nós podemos ter mil visualizações num vídeo ai né Nós podemos ter só dez Nós podemos ter só uma Que é a minha mesma as vezes Não importa gurizada Nós aqui não desiste do talo cara Nós metemos pressão nos vídeos e Pau nas ganha No dia da visualização Se não der Tá ali guardado pra nós As parcerias dão os parceiros de moto Que eu venho uns pau no cu mesmo né cara Eles não dão Não dão um sinalzinho assim Desmotoqueiro para Desmotoqueiro parceiro né cara Um sinalzinho ai Não Eles vão assim Parece que eles são os reis da cocada É vai tomar no cu meu Ó pitou ai que eu falei bobagem no No vídeo Já não vou ganhar dinheirinho do youtube É bem assim Isso aqui é o terceiro vídeo que estou fazendo ai na estrada É nois capirot 19 Grande abraço ai Vitor Lá de Novo Hamburgo É nois Tem mais um parceiro da SRAT ai pessoal Que eu tô Puta como é que é o nome do cara meu Uau E ai É Vitor É Nandinho É Alvinho Ah sei lá cara O cara da SRAT ai cara Que tá no meu canal ai O inscrito Eu tô inscrito lá Tá no Na tela de canais parceiros Lá cara Parceria da SRAT Lá de De canoas Ai ó Cadê o sinal cara Ah seus pau no cu Vamos se inscrever ai Grisada Vamos se inscrever ai nos canais parceiros ai não custa nada cara Só mais que liçãozinha pra ajudar as parceria E se puder assistir os vídeos agonizados também né cara É nois Selvando de louco Já tá na hora do pastel cara Meio dia Ah acho que hoje vai ser um pastel com café cara Porque pra poder esquentar Porque café com coca hoje tá meio difícil Tá meio difícil a boca Tá mesmo de balaclava que bagulho entra cada ventinho aqui que vai É Ventinho Jack Como é que tá minha bateria? Ah gravando direto assim toda viagem Bateria vai ligeiro cara É É Tem que cuidar o ponto dos homens né cara Vai saber ué Ah mas essa moto hoje tá envirada num 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 capiloto mesmo cara E puxa parece que ela quer andar sozinha cara Vamos voar Aham Só passar cento e vinte a mais de cento e vinte aqui que o cara decola mesmo E não vão arrumar nunca isso aqui Ae É nois seu bando de louco Um abraço ai J6 Z900 Marcelinho da Hornet salve Marcelo CV500 salve É nois Marcelo Cozata Mário Fernandes Nandinho da Hornet Nanzinho da Hornet É nois Área 346 Um abraço ai Salve Um grande abraço a todos os inscritos do canal É nois Arborintimote Seu louco da cabeça porque tu não vem aqui cara Ah Seu bando de louco Até o próximo vídeo então gurizada E vamos pra serra agora